Olá a todos, bem-vindos ao Portugal Reactes e hoje vamos ter um dos reactes mais pedidos e pelos inscritos palmeirenses, que é do Giovanni Henrico. Eu não conheço, sei que está na categoria de base do Palmeiras, ao que parece que tem um grande futuro pela frente. Vamos ver. Caso alguém não tenha visto os meus reactes sobre o Hendrik e assim, os meus vídeos do Hendrik, vou deixar aqui no comentário fixado. Aí no Brasil, espero que todos tenham tido um Natal fantástico, este vídeo sai provavelmente dia 26, depois do Natal, espero que tenha sido bom. E agora pronto, a esperar pela passagem do ano. E é verão, vocês estão com sorte, aqui está frio. Por acaso o Nintendo está muito frio, já teve anos que teve pior. Mas é isso, espero que tenha corrido bem o Natal, para vocês todos. E vamos ao vídeo. Ok, 18 anos, extremo direito ou ponta. Ok, tem há de ser aquele típico ponta direito, não é? Vamos lá ver. Ah, a fusão com o Hendrik. Eu já de outra vez tinha visto. no vídeo, no vídeo do Hendrik. Ok. Já vi que tem bom toque de bola. End up, passe. É o típico ponta, ponta direita e joga com o pé esquerdo, não é? Pois. O típico ponta brasileiro. Eixo, quase. Pronto, o estilo de jogador que já não se vê tanto, não é? O futebol está cada vez mais difícil. E é preciso destes jogadores para fazer a diferença. Sim, o goleiro se calhar não estava à espera. Isto é tudo, é tudo na base, não é? Vocês não têm, por exemplo, cá em Portugal, nós cá em Portugal temos duas equipas profissionais. Além, pronto, temos a equipa principal, depois temos uma equipa que nós chamamos equipa B, não em todos os clubes, mas alguns têm. Por exemplo, os maiores clubes têm. Tem uma equipa B que joga na segunda divisão, que é para eles levarem porrada, que é para se habituar. E ainda temos outra equipa que é o sub-23. Ou seja, eles chegam aí aos 17, 18 anos que vão começar a jogar com os profissionais. Que é para começarem a ter destaque. Como é que funciona aí no Brasil? Vocês têm, tipo, como é que funciona depois da base? Depois dos 18, tem alguma equipa sub-20? Ou assim? Acho que vocês têm um campeonato sub-20, né? Algo assim do género. E isto é na base, ou é já no sub-20? Depois já digam-me aí nos comentários, faça favor. Ok, ele aqui é o 41, isto ainda é principal, já a jogada não é principal, estava ali um cara que parecia já ter classe 30 anos. Vem de direita. Assim de repente faz lembrar o estilo do Rafinha. Faz lembrar o Bale. O Cristiano Bale. Não é o Cristiano Bale. O Cristiano Bale é ator de cinema, obviamente. É o famoso Batman. Faz lembrar o Gareth Bale. Peço desculpa. Ok, vamos voltar aqui ao vídeo. Ah, sério. O Geeks. Para os jovens dinâmicos. Não sei se vocês conheceram o Geeks, não é? Mais velhos conheceram, de certeza. Não, mas o moleque joga bem. O moleque joga, o moleque joga. Ali no rebote para o outro marcar. Já vi que ele jogava com o Eric. O fogo lá do teu com o Eric. Com o Hendrik. Se ir bem a jogar. Ok, vais fazer o passe? Não, pois. Tinhas que fazer o passe, pá. Não, mas ele tem potencial. Tem muito potencial. Obviamente não está ao nível do Hendrik, não é? Porque o Hendrik faz coisas maravilhosas de dois anos mais novo, não é? Mas... É pá, ele tem muito potencial. Oi? Já foste? Eu acho que... Eu tenho quase certeza que há aqui imagens que é ele já no profissional. Deve ser provavelmente o início do campeonato paulista, não é? Não é? Não é? Disseram-me que no início do campeonato paulista, os dois, três primeiros jogos é sempre mais que os moleques. Depois é que começa a entrar a equipa principal. Eu tenho que estudar bem isso dos estaduais. Lá vai ele outra vez. É, pois é. É difícil de parar. Olha, foi o Derek. Ah, o Hendrik. Ah, o Eric. Ah, o Derek. Coitado que veio para a rua. Bem, aí, mas... Ah... O cruzamento de direita. Ele tem que melhorar no cruzamento de direita. Sabe quem me faz lembrar também um bocado, não é? Pé esquerdo. Pronto, que é agora o jogador em São Paulo, não é? O jogador do Benfica. O David Neres. O David Neres é um pouco assim também. Só que o David Neres tem uma coisa muito boa. O David Neres cruza muito bem com o pé direito. Mas é este jogador assim, da arrancada. Ah... David Neres um bocado mais explosivo. Mas ele tem... Epá, tem 18 anos. Ele tem muito... Tem muita explosão para ganhar ainda, não é? Pronto, ainda é um menino franzino. Ele vai... Vai... Vai crescer a massa muscular. Vai... Muita coisa vai acontecer ainda, não é? Antes de chegar a profissional. Mas ele vai para cima. Olha, bom cruzamento, pé direito. É isso que ele tem que começar a treinar mais, é o pé direito. Ai, ai... Coitado. Isso. Grande passe. Pena que não deu o gol. E ele é terrível no contra-ataque. Olha, é amarelo avermelhado. Já vi que ela é muito bom jogador a arrancar no contra-ataque. Foi jogada com o Henrik. Bem jogado. Poxa, o paras assim. Sim. Vai lá atrás dele. Sim senhora. É um excelente jogador. Não, não... Pronto. Estava à espera que fosse bom, não é? Se não me iam indicar, não é? Mas... Pá, jogador rápido. Desequilibrador. Rápido. Eu já disse rápido. Mas pronto, com um bom drible. Pesa... Pelo que eu vi, né? Eu vi seis minutos, né? Peca ali um bocado pelo pé direito e tal. Mas... Normal. É um minuto que ainda vai ganhar muita massa muscular. E vai ser um futuro talento. Para o Palmeiras e para a seleção do Brasil. Espero que ele cresça muito. E que... Dê alegrias a todos vocês. É tudo o que eu espero. E o próximo. Vou fazer aqui... Fiz agora do Giovanni. E vou fazer do... Eu tenho já aqui o nome do rapaz... Estevão William. Ok. É o Estevão William. Está aqui a dizer que é o Messinho. E vai ser o próximo react. Quer dizer, destes dois já me tinham indicado. O Giovanni é o que me tem indicado mais. Mas... Pronto. O que me indicam mais é o Estevão. Portanto... É isso. Meus amigos. Até a próxima. Até ao próximo vídeo. Um grande abraço. Deixem um like. Um gostinho. O que quiserem. E... Tchau.